Uma grande salva de palmas para esse grande grupo nativista, os irmãos Romani! É isso aí, minha gente! Nós queremos, nesses 30 anos de quilombo, dividir nesta noite nossa alegria com vocês. Para isso, trazemos do Sul a música simples e autêntica. E gostamos de cantar as coisas de nossa terra e dizer que como é linda nossa terra. Música Que linda é minha terra vestida de verde, a gente se perde no canto-lizontes, com água das fontes, com molhos suaves, que o canto das aves salerem pelos fontes. Música Que linda é minha terra enfeitada de folhos, eu canto os timores dos verdes confins. Eu canto aleluia, nas caixas, amém, cobertas e pernas cheirando o alegrinho. Música Música Permita, meu Deus, que eu morra cantando, ao pago e toando, cantor e a legionais. Eu mando a feliz, alegria serão, nos cantos e as marcas, nos vamos a mais. Música Música Na minha terra tudo é alegria, Tenho orgulho e eu venho a morar, é São Francisco de cima da serra onde o touro verra desde o sol raiar. É São Francisco de cima da serra onde o touro verra desde o sol raiar. Música 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 Música